A Igreja Matriz São Pedro Apóstolo de Pato Branco recebeu centenas de fiéis. A celebração, presidida por Frei Evandro Balestrin, marca a abertura do Tríduo Pascal, além de relembrar a última ceia de Jesus com os discípulos. A missa contou com a participação de 15 catequizandos da terceira etapa, que encenaram esse momento tão importante para os cristãos. Na verdade, toda catequese nesse período aqui já vem trabalhando, né? Já trabalha desde a catequese infantil até a sexta etapa, a Semana Santa, os dias. Esse ano, todas as turmas realizaram na Igreja a Via Sacra. Então, assim, foram momentos bem, assim, emocionantes para eles também viver esses momentos que Jesus viveu, né? Até a morte dele, ali, aqueles últimos, último dia dele. E, então, assim, é um trabalho que a gente já vem fazendo, assim, há muito tempo, né? O ato de lavar os pés dos discípulos revela a humildade de Jesus Cristo e a importância dos atos de serviço. Para os catequizandos, o momento para demonstrar a fé e os ensinamentos recebidos. É um momento muito emocionante para a gente que vai passar a primeira Eucaristia, né? Que mostra a humildade de Jesus. Então, a gente fica muito feliz e muito honrado em participar de um momento muito importante para a Igreja. Vou representar Jesus nesse momento tão especial, a última ceia, a ceia do Lava Pés. Que daí, depois, ele vai ser morto, vai ressuscitar. Para mim, é uma honra enorme ser Jesus, me apresentar como Jesus. Pois ele é meu ídolo e eu acredito nele.